Fala, galerinha do sexto ano! Aqui é a professora Adriana, de língua portuguesa. Nós vamos começar essa aula com revisão, gente. Então, nossas aulas dessa semana é uma revisão. E como com vocês vai ser sobre o substantivo? Então, vocês já sabem que o substantivo é aquela classe que nomeia tudo que existe. Então, que vai dar nomes, né? Uma das principais classes, né? E, ó, agora prestando atenção, como ele é muito importante, ele vai se dividir em vários. E aqui eu coloquei alguns, que é comum. Ele pode ser substantivo comum, próprio, concreto e abstrato. E aqui nessa aula a gente vai rever alguns deles, tá? Então, primeiro, comum. Comum é tudo aquilo que, né? Designa, espécie, nome. Então, vamos dizer mesa, cadeira. É um substantivo comum. O que mais? Se a gente pegar menina. Um país também, né? País. Agora, próprio. Próprio é quando eu vou identificar, que vai ser o diferencial. Então, a gente costuma dizer nomes próprios. Então, como o mesmo já diz, pode ser Curitiba. Por que Curitiba? Porque Curitiba é o nome de uma capital. Então, por isso, letra maiúscula. Cidade pode ser comum, mas Curitiba é o nome próprio. Fernanda. Nome próprio, substantivo próprio. Nome de uma rua. Então, Avenida Brasília. Porque eu tô denominando, qualificando aquele lugar, vamos dizer assim, com um nome. É importante. Concreto. Então, concreto, a gente trabalha com a ideia. Ah, o concreto é tudo que existe. Gente, é a existência, né? E também, pode ser de coisas que existem, mas também de algo imaginário que existem na nossa imaginação. Lembra que a prova falou? Aquilo que vocês conseguem imaginar, porém, conseguem colocar no papel. Aí, a gente vai ter como concreto. Eu vou ter aqui. Mulher. Né? Mulher. Carro também é concreto. Dos seres imaginários. Uma fada. A bruxa. Por quê? Porque você consegue imaginar e colocar no papel. Então, ela se torna concreto. Abstrato. Gente, abstrato é o que é ligado às nossas emoções. Então, é. Se é ligado às nossas emoções, vai ser o quê? Medo. Do... Felicidade. Felicidade. Alegria. Então, aqui, nós relembramos quatro tipos de substantivo. O comum, né? Que você já tem em mente que é tudo aquilo que gira comum. O próprio, que identifica o nome. Então, Curitiba, Fernanda. Os concretos e os abstratos que dão a emoções. As nossas emoções. Beleza, gente? Até a próxima. E aí, gente. E aí, gente.